Material de sutura na Austrália. Então, a dente de rato aqui é chamada de guilis, a nossa tesoura é scissors, não tem nenhum mistério, a kelly que a gente chama no Brasil, aqui é chamada de artery clip forceps, ou artery clip, o nosso porta-agulha aqui é chamado de needle holder, e a nossa dissecção, que é a pinça anatômica ou dissecção, aqui é chamada de debaker, que é a pinça sem dente. Então, aí segue o spelling pra vocês saberem como é.